Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Separei esse cortezinho aqui pra vocês O povo brasileiro precisa entender qual o rumo nós estamos tomando E o que o povo precisa fazer Porque se a gente esperar pelo Senado, pelo Congresso Eles não vão fazer nada sem pressão popular Porque pra eles estão confortáveis, gente Emenda, pagode caindo todo mês Na conta, tá tudo mil maravilhas Eles não querem a mudança Porque se a Z dá pra eles, eles tem muito isso aqui E ó, vaza pra um país democrático Então o povo vai ter que fazer essa pressão Pra que algo seja mudado urgente no Brasil E a data é o 7, né? Sete, dia sete, agora vamos ver O que o povo vai fazer Que Leandro Ruschel falando desde Miami, nos Estados Unidos A terra em que ainda há liberdade de expressão Felizmente, isso já não existe mais no Brasil Guarde esse dia que ficará para a história 31 de agosto de 2024 O dia que o Brasil deu um passo gigantesco Na direção de regimes como China Como Rússia, como Coréia do Norte Os exemplos, né? De democracia no mundo E agora a gente começa a entender Qual é a democracia que eles estavam preservando Contra o autoritarismo Da direita, dos bolsonaristas Mas nesse momento tão grave Tão sombrio Da história nacional É preciso entender de fato O que está acontecendo Porque, obviamente, a imprensa Em geral, né? Com raras exceções Virou um órgão de propaganda Desse regime autoritário E quer fazer você Não entender Quer enganar você Em relação ao que está acontecendo Então, o primeiro aspecto Primeiro ponto importante Não tem nada a ver Essa decisão Com o representante legal do EX Como a imprensa está colocando Uma das formas de produzir desinformação É você pegar um pequeno aspecto De uma realidade E colocar aquele como o mais importante Então, isso é apenas uma desculpa Essa questão do representante legal De seguir as leis do Brasil e tudo mais Não tem nada a ver com isso É a desculpa que está sendo usada Para retirar do ar Uma rede social Que não está aceitando Promover a censura E censura é algo que vai diretamente Contra a Constituição brasileira Então, não é o Elon Musk Que está desobedecendo as leis brasileiras Na verdade, o Elon Musk Está querendo seguir as leis brasileiras Que definem claramente A liberdade de expressão E o devido processo legal Como direitos fundamentais dos brasileiros E é exatamente isso Que a própria Corte Constitucional brasileira Não está respeitando Esse direito básico dos brasileiros Então, não é sobre Representante legal Que é uma coisa pequena É algo muito mais grave O que nós estamos vendo no Brasil É um processo De destruição Dessas liberdades básicas Em nome da proteção De um establishment Que é profundamente autoritário Uma oligarquia Que emanda no país Há décadas Talvez em alguns casos Mais de séculos Essa oligarquia Foi pega com a mão na botija Foi exposta Durante a Lava Jato E desde então Houve um processo De anular a Lava Jato E de perseguir, prender E impedir Que jamais algo parecido Aconteça Novamente E a forma de fazer isso É através do autoritarismo Através de você retirar A capacidade das pessoas Criticarem o sistema E questionarem o sistema E hoje isso só é possível Pelas redes sociais Já que a maior parte Da grande imprensa Integra esse consórcio Do establishment Utilizando então Como propaganda A sua exposição O seu espaço Se você liga Se você liga Numa Globo News Da vida Você não tem imprensa Ali Porque imprensa Serve justamente Para questionar Os poderosos Questionar o poder Essa é a função Democrática A função institucional A função republicana De qualquer imprensa O que você verá Ligando na Lula News Por isso que eu chamo De Lula News É basicamente Propaganda do regime Que serve para Defender as decisões A postura do regime A narrativa do regime E atacar Criminalizar Perseguir qualquer opositor É assim desde sempre É o Pravda Do Brasil E portanto Tem um segundo ponto Muito importante Essas decisões Elas não são Tomadas Simplesmente Pelo ministro Moraes Obviamente que ele é O ponta de lança Do sistema Mas Ele tem Todo o sistema Por trás Dando apoio A gente viu Os ministros Os outros ministros Sistematicamente Defendendo Essas decisões Sistematicamente Defenderam O próprio ovo da serpente Que foi aquele inquérito Das fake news Nós observamos O executivo Alinhado Nós observamos A maior parte Do congresso Alinhado Que é representado Pelo presidente Do congresso Presidente do senado Rodrigo Pacheco Por que? Porque é O regime dos sonhos Desse pessoal Eles querem Continuar fazendo Tudo que a Lava Jato Revelou Sem precisar Responder para ninguém Sem precisar Sofrer críticas Sofrer questionamentos Ora Para que que esses Políticos Vão se opor A um regime Autoritário Que cale Todo mundo Nós temos A própria mídia Como eu falei Que está defendendo Essa decisão Defendendo A censura E é só uma pequena Parte do congresso Parte Sei lá 20% do congresso Que está contra Esses são tratados Como autoritários São aqueles que estão Efetivamente defendendo A liberdade de expressão E buscando reverter Este processo Perceba Que são Exatamente Os mesmos Argumentos Utilizados No Brasil Para derrubar o X Que o Maduro Está utilizando Na Venezuela Para derrubar o X Eu vou ler aqui Um trecho Da decisão Do ministro Moraes Diante do exposto Presentes os requisitos Legais necessários Consistentes os Reiterados Conscientes e voluntários Descumprimentos De ordens judiciais E inadimplimento Das multas aplicadas Além da tentativa De não submeter O ordenamento jurídico E o poder judiciário brasileiro Prestituir um ambiente De total impunidade E terra sem lei Nas redes sociais brasileiras Inclusive durante As eleições municipais De 24 Bem como o perículo Em Mora Consistente na manutenção E ampliação Da instrumentalização Do ex-Brasil E aqui vem a parte importante Por meio da atuação De grupos extremistas E milícias digitais Nas redes sociais Com massiva divulgação De discursos nazistas Racistas Fascistas De ódio Antidemocráticos Inclusive no período Que antecede As eleições municipais De 24 E termina A suspensão imediata Do funcionamento Do ex-Brasil Se a gente pegar O discurso lá Do Maduro Na Venezuela Vai ser muito parecido O ex-Brasil Atenta contra a democracia Tem fake news E discurso de ódio E portanto E não respeita As leis venezuelanas E portanto A gente deve retirar Elas do ar Então O que nós estamos Enfrentando no Brasil É mais um capítulo Numa onda De imposição Do autoritarismo De um regime autoritário Para calar A livre expressão O ex-Brasil É a principal ferramenta Não só no Brasil E no mundo Para a livre circulação De ideias Especialmente Essas ideias Que envolvam Política Que são as principais É a praça democrática Do mundo moderno E desde que O Elon Musk Comprou o ex-Brasil Ele prometeu Defender a livre expressão Veja que interessante Porque Google As empresas do Meta Como Instagram Como Facebook Estão respeitando Essas ordens De censura A bem da verdade Em alguns casos Estão entrando na justiça Dizendo que não concordam Mas estão seguindo as ordens E não estão Se levantando contra E o objetivo Dessa retirada do ex-Brasil É mostrar Que quem não seguir As ordens de censura Também será retirado Do país Então O que nós estamos vendo É um processo Que culminará Com o fim completo Da liberdade de expressão E sem liberdade de expressão A gente perde Todas as outras liberdades Como a história Nos mostrou É por isso Que todo o regime Autoritário Da história Tem como Principal Objetivo Impedir A livre circulação De ideias E tirar das pessoas A capacidade De resistir A esse regime Aconteceu Em todos Nenhum regime Autoritário Do mundo Permite A livre circulação De ideias E é por isso Que Rússia China Coreia do Norte Venezuela E outras ditaduras Proíbem O ex-Brasil E outras redes sociais Então as outras redes sociais Ficarem de pé No Brasil Que ainda estão de pé Elas só podem funcionar Se estiverem Respeitando As ordens de censura Do regime Exatamente isso Está acontecendo no Brasil Mas infelizmente O Brasil Não é um caso isolado O Brasil está Num processo mais avançado Mas segue Um zeitgeist Um espírito do tempo Que é global A esquerda No mundo Adotou uma postura Totalitária A gente pode ver Que isso emana Do projeto globalista De poder Representado Por exemplo Pela União Europeia Em que lá Nós já temos Medidas Mais agressivas De censura Que não chegam Ao ponto do brasileiro Mas caminham No mesmo sentido Os Estados Unidos Representam O último bastião Da liberdade de expressão Mas também está Sob ataque O próprio Mark Zuckerberg Em carta Pública Reconheceu Que houve Pressão do governo Esquerdista Para Censurar as pessoas Durante A pandemia Mais do que isso A esquerda Que já aparelhou Várias instituições Também nos Estados Unidos Conseguiu derrubar Histórias Contra o então Candidato Joe Biden E sua família Um caso grotesco De corrupção Então esse é um processo Global O Brasil só está À frente Já está mais avançado Está na vanguarda Desse autoritarismo Tudo Agora O que fazer Daqui Para frente Primeiro É preciso utilizar Os meios Que ainda existem Para expor Para as pessoas Para explicar Para as pessoas O que está acontecendo Por incrível que pareça Isso tudo que eu falei Pode ser Muito óbvio Para muitos de vocês Que estão me vendo Mas não é Para muita gente A velha imprensa A grande imprensa Ainda tem muito Poder de pauta Poder de manipulação Das pessoas Então é preciso Desfazer Essas manipulações Que são feitas E expor O que de fato Está acontecendo E isso é muito importante Porque ainda existem Canais Em que nós podemos Expressar Esses canais Vão rapidamente Diminuir Então quanto mais gente A gente alertar Melhor Número Dois Eu acho que Protestos Manifestações Expressões Contrárias A isso do que está acontecendo São importantes Mas hoje Só existe Uma força no Brasil Que tem alguma Possibilidade Alguma chance Apesar de ser baixa De resguardar Pelo menos Um pouco de liberdade Que nós ainda temos Ou reverter um pouco Desse processo Que é o Congresso Então a pressão Deve ser feita Em cima Dos congressistas O único poder no Brasil Que ainda tem Alguma possibilidade Porque o executivo Está completamente Alinhado com o judiciário Para fins De impor Essa censura E essa destruição Das nossas Liberdades Básicas Então é muito importante A exposição A explicação O entendimento Disso tudo Que está acontecendo Para o máximo possível De pessoas E por fim Não posso Deixar de expressar Mesmo tendo consciência E sabendo Que isso aconteceria Uma hora ou outra O pesar A tristeza De ver O nosso querido Brasil Mergulhando No totalitarismo No autoritarismo No fim Das liberdades Eu já escrevi Em 2020 Por incrível Parecia na Folha Que me convidou Para fazer um artigo Sobre o fim Da democracia No Brasil E infelizmente Eu estava certo Bom pessoal Acho eu Do doleta Próximo dos 6 Pila O máximo Que chegou Foi 5,75 Lembrando que 25 centavos Não é pouca coisa Para quem entende De bolsa de valores Para quem conhece O mercado financeiro 25 centavos É capaz Uma alta De 25 centavos No dólar No mercado financeiro Ela é capaz De quebrar Pessoas Uma alta Nesse tamanho É capaz De quebrar Muita gente Se a pessoa Estiver na ponta Errada O negócio É sinistro Eu falo Quebrar dentro Do mercado Quem opera Mercado financeiro Mas eu acredito Que essa semana Que vem Vai ser histórica Vai ser uma semana Histórica Para o Brasil Para o mundo O Willa Musk Não é Cara Não é qualquer um Não é Não adianta Ninguém achar Os caras acharem Que o cara Não é qualquer pessoa O cara Mandou um foguete Dele Buscar Dois Duas pessoas Que estavam Perdidas Não Estavam Desamparadas No espaço Sem ter como Voltar Os caras Recorreram A quem Ao Willa Musk E aí o cara Bloqueia A grana De quem O cara Que está Que é o Das galáxias Em questão De tecnologia O cara É só isso Ele só é o mais F Que existe No mundo O cara É o mais F Que existe No mundo O cara Mais rico Do mundo É contra Esse cara E o poderoso Chefão Está mexendo Acho Que isso Vai dar Muito ruim Para ele Esperamos Que dê Muito ruim Porque se der Ruim Para ele Dá bom Para o país E aí o Brasil Pode Nossa O Brasil Pode viver Algo Sobrenatural Se a tirania Cair no país Sobrenatural Vai ter Uma mudança Da água Para o vinho Se esse cara Cair Se ele cair Ah mas o barbudinho Vai lá e coloca Outro Não é bem assim Ele vai colocar Outro Só que esse outro Vai olhar Para trás Ele vai olhar Para o que aconteceu E olhando Para o que aconteceu Ele não vai querer Que aconteça O mesmo com ele E através Disso aí ele vai Seguir Ao Vingador mais forte Vingador mais forte Está de boa Uma hora ou outra Ele fala alguma coisa Mas está tudo Dentro do rito Ele não está Afetando Ele tentou Ele tentou muito Falou que As plataformas Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas no final das contas Quem está Mandando e desmandando É só o poderoso Chefão E vamos ver Vamos ver se o povo brasileiro Consegue Derrubada da tirania No país Só depende da gente Só depende Do povo O congresso Não vai agir Sem o aval do povo E o aval do povo É movimento O povo precisa se movimentar Nesse momento É só o aval do povo É só o aval do povo